Capitão Iedo comandou, a minha terceira atacou Escalamos com nossas baionetas, foi só pena que voou Capitão Iedo comandou, a minha terceira atacou Escalamos com nossas baionetas, foi só pena que voou Sob o comando do bravo capitão Aproximei-me do buraco, onde estava o alemão Quando ele viu o fio do meu facão O bicho ficou tremendo e caiu duro no chão Capitão Iedo comandou, a minha terceira atacou Escalamos com nossas baionetas, foi só pena que voou O brasileiro, com bravura e devoção Conquistou o monte de castelos, que era do alemão No corpo a corpo, houve muita confusão Houve até ramo de arraia, pauladas e pescoção Capitão Iedo comandou, a minha terceira atacou Escalamos com nossas baionetas, foi só pena que voou Sob o comando do bravo capitão Aproximei-me do buraco, onde estava o alemão Quando ele viu o bicho ficou tremendo e caiu duro no chão Capitão Iedo comandou, a minha terceira atacou Escalamos com nossas baionetas, foi só pena que voou O brasileiro, com bravura e devoção Conquistou o monte de castelos, que era do alemão No corpo a corpo, houve muita confusão Houve até rabo de arraia, pauladas e pescoção Mas comandou, capitão Iedo comandou Capitão Iedo comandou Capitão Iedo comandou